Vocês lembram que ontem teve o depoimento do ex-ministro da Justiça do governo de Bolsonaro, Anderson Torres? Pois é, olha só, a Polícia Federal deve manter o indiciamento de Anderson Torres, porque, de acordo com fontes ligadas à investigação, o depoimento que ele prestou sobre o bloqueio de rodovias durante o segundo turno das eleições de 2022 não condiz com as provas produzidas até agora. Agora, quem apurou essa história, quem traz essa novidade aqui é a Gabriela Prado. Gabriela, então, ou seja, o depoimento, mais um novo depoimento de ontem, não deu para demover os investigadores da ideia do indiciamento de Anderson Torres. Conta para a gente o que você apurou. Oi, Débora e Yuri, boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos lá, então. Eu tive acesso com fontes da investigação a algumas partes dos depoimentos, tanto de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, quanto de Marília Lencar, que é ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. Ela é delegada da Polícia Federal, mas ocupou esse cargo no Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres. Os dois foram indiciados nesse caso. Por que a Polícia Federal fala em manter o indiciamento? No caso de Anderson Torres, ele diz, por exemplo, que Marília Lencar fez um levantamento com cidades em que Lula e Bolsonaro tiveram mais que 75% dos votos e planejaram ações durante o dia das eleições sem o consentimento e sem a autorização dele, ministro na Justiça da época. Só que essa fala dele contradiz, por exemplo, com a fala de Marília Lencar, que disse que todos os planos de trabalho para as eleições no segundo turno, as blitz, os bloqueios nas rodovias feitos tanto pela Polícia Federal quanto pela Polícia Rodoviária Federal, foram ordem, tudo isso foram ordens de Anderson Torres. E, além disso, a Polícia Federal diz que há, no alto, no inquérito, provas que corroboram com essa intenção de Anderson Torres de fazer esse planejamento para supostamente atrapalhar eleitores de Lula chegarem nos colégios eleitorais, especialmente no Nordeste. Então, a partir disso, a Polícia Federal deve manter esse indiciamento, lembrando que a defesa de Anderson Torres, após o depoimento, chegou a dizer que iria pedir para reverter esse indiciamento, para que ele fosse retirado. Isso porque a defesa justifica que o relatório ainda não foi concluído. O indiciamento feito em agosto, que eu e Débora trouxemos aqui, inclusive, no dia que foi feito esse indiciamento, ele foi feito com base em um relatório parcial. Só que, na própria justificativa do indiciamento, a Polícia Federal pedia para que o Supremo Tribunal Federal, Procuradoria Geral da República, autorizassem para que eles colhessem novos depoimentos e prosseguissem com a investigação. Isso foi autorizado e é isso que eles estão fazendo, mas já dizendo aí que devem concluir com o indiciamento. Devem ser mantidos também o indiciamento de Anderson Torres, mas também do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vásquez, que estava ali no comando das operações naquele dia do segundo turno das eleições. Então, ainda tem investigação pela frente, mas com esses detalhes, segundo os investigadores, já dá para concluir que eles vão manter esse indiciamento e o que complica a situação desses investigados. Além de Silvinei Vásquez, Anderson Torres e Marília de Alencar, que eu citei, foram indiciados ainda outros três policiais federais que, à época, estavam no Ministério da Justiça e teriam participado dessas operações de bloqueio em rodovias.